Roda, roda, vira, solta, roda, vem, me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém Roda, roda, vira, solta, roda, vem, me extrai de suruba Já me passaram a mão na bunda, e eu ainda não comi ninguém Fala galera, beleza? NerdSonic aqui trazendo mais um vídeo de Factors Fire pra vocês E hoje o bagulho vai ser muito louco Como assim? Compactou sozinho o ferro pra mim? Calma, não fiz direito, acho que foi um corte, isso não é possível De novo? Inventei uma farm de bloco de ferro, é isso mesmo? Caraca velho, o que tá acontecendo aqui? Não galera, relaxa, relaxa, olha aqui Eu tô usando o novo mod, ele tem tipo um texto de macro que você pode fazer o que quiser Eu coloquei aqui pra abrir baú, qualquer baú que eu quiser, tem todos os botões aqui, eu escolho, olha só Se eu quiser ir barra VIP automático, tem um botão pra isso também E é permitido aqui no servidor, tá? Antes que venha me criticar, é permitido aqui, tá escrito no fórum Já perguntei pra staff, eles falaram que é permitido E é muito bom pra gente farmar, olha só Compacta com clique, não tem que abrir chat, escrever nada E outra novidade muito da hora que vai ter nesse vídeo, fora do título, que vai eu deixar por último Vai ser essa aqui, olha só o meu cofre Tem um botãozinho também que vai pra ir pro cofre, tem um que vai pra base São as duas VIP que eu mais uso, por isso que eu coloquei Olha só o meu cofre O que que tem de novo nesse cofre? Primeiro, ele é automático Segundo, eu fiz assim pra ser bonitinho Com o tema cinza e branco Dá pra ver, né, que tem essas cores Fora o chest que é verde, o baú que é amarelo Mas até o botãozinho do baú combina Olha só que a decoração E o que que tem de legal nele? Olha, se liga, tem uma porta que tá fechada Se eu quiser acessar o cofre mesmo Que é os estoques lá de itens Como que eu vou lá? Tem uma senha, você consegue adivinhar a senha? Será que tem que rodar o patinho aqui Que parece um picolé, na verdade, ele é abacaxi? Não, não é isso a senha Olha o que que é a senha Eu venho aqui na frente da porta Olha o que que eu vou fazer pra ativar Assim, olha Apertei shift Olha o que que vai acontecer com a porta Abriu a porta porque eu apertei shift A porta não vai fechar Ela é esperta Ela só vai fechar quando eu voltar pra cá Ou quando eu passar pra cá, no caso Olha só, passei e fechou É muito inteligente esse sistema Sério, eu vou voltar ali no cofre Olha só, pra você ver de novo Agora sem F5 Shift aqui A porta magicamente abre na minha frente Eu passo, ela fecha Pra mim apertar shift aqui não dá Eu tenho que usar a home pra voltar Isso aqui é tipo segurança do cofre, entendeu? Sistema de redstone de segurança Eu sei, eu sei Que se o cara vir e botar um creeper aqui Ele passa lá pra zona dos baús Facinho Não precisa saber da senha nada Mas não é pra ser um negócio bom isso aqui Isso aqui eu fiz porque é da hora Imagina no vídeo Você chega aqui no teu cofre Tem umas gradas aqui Olha, parece que tá super blindado Aí você não consegue acessar lá Não tem nenhum baú Você aperta shift pra abrir a porta É muito da hora esse sistema E eu também fiz porque eu prometi pra vocês No último vídeo Que eu ia implementar aquele sistema aqui Por isso que aqui também tá um pouquinho mais alto Porque o sistema tá tudo aqui embaixo Olha, eu vou pegar o chest aqui também Vou descer aqui pra vocês verem Tá tudo aqui embaixo Ixi, fiz caca Fiz caca já, já fiz caca Mas tá tudo aqui embaixo O sistema Eu tenho aqui, ó Tem o injetor aqui Eu acabei pegando XP sem querer Por isso que tem um sistema Que reseta aqui Que alavanca Deixa eu pôr a portinha de novo Aí, acho que deu certo Ixi, arrumei Mas pro lado errado Pera, deixa eu ver Assim ficou melhor Porque eu vou vir E a porta não vai tá na minha frente aqui Beleza, ficou melhor ainda assim Você taca o item aqui Queima ele E aqui tem basicamente todos os baús De todo tipo de item que eu quiser Tudo separado, organizadinho Só que eu não tenho os itens ainda, né Eu fiz o cofre Mas eu tenho que começar a juntar os itens Pra guardar aqui E aqui tem os baús de acesso rápido Tipo, que é um só Um baú de cada pote Um baú dos itens misto Um baú de sete liso Aqui é acesso rápido Lá é o estoque Tipo, cinco baús de cada, entendeu O que mais que a gente tem no meu cofre? Tem a maquininha do sim ou não Como que funciona isso aqui? É uma coisa da aleatoriedade Verde quer dizer que sim Vermelho quer dizer que não É tipo uma bola de cristal Você faz uma pergunta e aperta aqui Olha, se liga O Nerdstone é bonito? Ninguém viu O Nerdstone é bonito? Mais uma vez O Nerdstone é bonito? Ó, o Nerdstone é bonito Você viu só como a maquininha fala a verdade? O que mais que a gente tem aqui? Tem isso aqui Esse aqui É a coisa da armadura Olha Eu falei pra vocês que eu ia fazer um negócio Que dropa pote Dropa cap Então O problema não foi fazer aquilo Porque é um sistema Até que fácil De Redstone O problema Era implementar aquilo aqui dentro Porque ia precisar de muito ejetor Muito sistema Aqui atrás Escondido E não ia caber Sério Eu pensei em pôr aqui na parede Ia ficar feio Pensei em pôr aqui até o teto Mas ele teria que vir mais pra frente Ia ficar muito apertado Meu cofre Ele já não tá muito espaçoso Com esse sistema Que dropa os pote Escape Também Não ia dar certo Então os pote Eu venho aqui Pego quantos eu quiser Porque a pote não estaca Também É bem ruimzinho Aqui só vai dropar a armadura E a espada Como que vai funcionar? Aqui não tem nada ainda Mas eu vou pôr agora Ó Eu tô usando o barra baú Vocês viram né Eu não tô acostumado ainda A usar aqui os números Mas eu vou acostumar Relaxa Eu vou colocar aqui tipo Uma coisa em cada Eu acho bem difícil Eu deixar os nove Eu vou colocar tipo uns dois Três Sete no máximo Pra se os caras invadirem Eles não pegarem meus set Tudo Aí sempre que eu vou usando Eu vou repondo Mas por que que isso é bom? Olha Eu tô sem armadura Vou deixar essa aqui Digamos que alguém Tá invadindo minha base Ou a gente tá invadindo uma base Eu morri lá Eu quero voltar rapidão O que que eu chego? Chego aqui ó Pronto Já tô prontinho Olha que maravilha Espada Tudo set aqui Pega o spot aqui No baú de acesso rápido Pega o escape aqui No chest Pronto Em menos de cinco segundos Eu já posso voltar lá Pro pvp Entendeu? Antes eu tinha que ficar assim Barra baú Oito Pega tudo set aqui Depois veste tudo ele Aqui você chega Automático Essa placa de pressão Ativa os cinco Não tem sistema nenhum De redstone ali atrás É super prático E sobre a meta dos patinhos Dá pra ver Aqui ó Tem dois patinhos aqui já Tem os patinhos em banner Eu ia pôr eles em banner Mas acabou não dando certo Tá desativado Então eu coloquei ele na moldura mesmo E tem outro patinho na moldura Não Tinha ali Acho que a lava queimou Ah fiz Mancada Tinha um patinho na moldura aqui Ok Então eu vou fazer mais um teste aqui Com essa maquininha Olha É metade e metade A probabilidade de vir Assim ou não Eu vou fazer a pergunta aqui O vídeo merece o like Vamos ver o que vai vir Olha Assim Beleza Então esse vídeo merece o like O patinho é bonito Não véi Você tá louco Não pode De novo Patinho é bonito Para cara Patinho é bonito Cara Ele é meio rebelde Esse cara O patinho é bonito Viu só Ele concorda comigo Aqui tá o meu vizinho O MPF lá E basicamente é isso Meu cofre Olha só Tá assim a decoração Olhando o DF5 Ele não é aquelas coisas tão bonitas Mas ninguém vai vir E ver aqui o DF5 Ali embaixo tem os outros cofres Tem um escorrendo lava Inclusive Eu vou fazer o cara arrumar Mas eu achei super bacana Porque ele fica mostrando FF Dá pra você ver lá fora Quando eu tiver com mais Render distância ali né Mas agora tem pouquinho Ele tem até que um espacinho razoável Tem um sistema aqui de segurança Que não é seguro Mas é legal Porque você aperta shift Pra acessar o cofre Entendeu É um cofre dividido assim Com grade É uma coisa nova Eu não gosto de imitar cofre dos outros É uma coisa nova Eu sempre invento coisa nova Tem uma decoração bacana De cinza e branco Eu achei super da hora Não sei vocês Mas é isso que eu tinha pra mostrar Aqui do cofre Aqui a base Olha Tem os ferros aqui Pra gente farmar agora Esse mod aqui Descomando é muito bom Pra quem quer saber Ele é o T5 Zig mod Deixa eu ver aqui certinho Porque eu instalei isso hoje Então eu não tô manjando muito É isso aqui Tem todas as opções Eu posso configurar tudo Eu só configurei algumas coisas Tipo aqui a armadura do lado Em porcentagem Aqui os potes Olha só Eu tomo um pot Ele aparece aqui do outro lado Olha só Força 2 ali O tempinho que falta Verdade Foi esse o ombu gold Que me passou o mod E realmente eu gostei Ele até ajuda um pouquinho Na FPS Olha só Com os golem na base Eu tô a 60 Então um pouquinho melhor ainda Do que tava antes Deixa eu guardar aqui minhas coisas Essa espadinha Ah Eu tô com o P4 né Então vamos ficar de P4 Só vamos ficar com uma escape aqui Porque senão eu vou morrer Senão os caras veem em mim Não tem nem como eu me defender Tá Agora a polêmica Agora chegou a hora do título Da thumb do vídeo Cara Olha só Aqui na home spawner Vocês vão ver que tá soterrado O que que aconteceu lá Vocês tão vendo essa print aí Nas placas eu escrevi Que quando alguém saísse Era pra guardar os golem lá Pro primeiro que entrasse No outro dia pegar os golem Mas isso aí é tudo mentira Tá É trap pra pegar os caras Que usaram hack Pra eles tentar invadir isso E não pegar nada E só ter prejuízo E perder tempo E ainda por cima Perder moral Porque a gente vai saber Que eles estavam de hack E o que aconteceu Eu não vou mentir pra vocês Eu fiz isso Pensando em trollar a stage Que até então Era a única facção Que ficava vindo aqui Invadir a gente E ficava metendo tiro Aqui na nossa base Pensei Ah vou fazer essa trap aqui Pra gente pegar eles Pra descobrir se eles Realmente usam hack Pra ver dentro da nossa base E o que aconteceu Outra facção acabou caindo antes Pra você ter noção Eu fiz isso aqui num dia No outro dia Os caras já fizeram um caião aqui E já invadiram E pior Se você analisar as coordenadas Olha só Agora que vem a parte polêmica Olha as coordenadas da print 14.953 Menos 14.957 Que essa aqui não interessa E a altura que é 158 Você vai precisar dessas duas primeiras X e Y Porque o Z é na linha da reta aqui Entendeu Olha só O Z ele se mexe nessa linha A coordenada que interessa É essa aqui ó A da lateral do canhão E a profundidade Pra cima e pra baixo Acabou a TNT Vou pôr a TNT lá Já volto Prontinho Aí você vem aqui no canhão deles Ou pelo menos O que sobrou do canhão deles Olha Vamos tentar descobrir Onde que é o meio do canhão deles Tem uma redstone aqui O chão Tá na camada 158 Agora me diz Qual que era a altura Lá daquele negócio Que eu acabei de mostrar pra vocês Que era a trap Onde supostamente A gente guardava os golems Igualzinho né Coincidência né O cara fazendo a mesma altura Mas pior Não foi só isso não Olha aqui o meio do canhão Vamos tentar ver o meio do canhão Deixa eu ver aqui O que a gente pode definir Como meio do canhão Tá difícil Tá bem grifado Ah Tem água aqui né A água A água é o meio do canhão Sempre Olha Meio do canhão 14.952 Tá vendo ali ó Deixa eu ver na print Que até eu esqueci 14.953 Ah não Não pegou certo Não 14.953 Era onde eu tava Então se eu for Um bloquinho pro lado É onde o baú tava O baú tava Exatamente Na 5.2 Não É muita coincidência O cara acerta as duas Coordenadas em cheio Ou o cara Que pode apostar na loteria Pra fazer os canhão Assim tão certinho No suposto baú Que a gente guarda os golems Ou o cara foi lá verifricão Eu não tenho dúvida Sobre isso Não Na verdade tem uma pequena chance Assim Cagagésimo De chance do cara Ter tido essa sorte Mas analisando as probabilidades Sério Eu tenho quase certeza Que o cara foi lá De hack Verifricão Pra ver as coordenadas Dos cofres Pra fazer o canhão certinho Aí o cara Viu a trepa lá Onde supostamente A gente guardava os golems E não resistiu Fez o canhão certinho lá Tanto que eu sou De home spawner Eu vou nascer aqui Tá soterrado Mas olha A coordenada é exatamente Aquela da print Por que que tá soterrado Os caras invadiu Alguém na minha facção Veio Tampou todo o buraco E tampou aqui também Porque ficou dentro do buraco Isso Pra quem tá pensando Ah mas você que pode ter feito Esse canhão aqui E falando que foi eles Que fez nessa coordenada aqui Então Olha no próprio Vídeo deles Isso aí é o vídeo deles Eu não vou pôr o nome do canal Senão vocês vão querer ir lá Dar hater no cara E não precisa disso Mas olha O vídeo deles Pegou certinho Nessa parada Que eu tinha feito trap Olha só Pegou certinho velho Exatamente No buraquinho Dois por dois Que eu tinha feito Aquela trap Se você acerta Certinho Numa base Tipo Você já aceita Porque base é bem grandona Tem uma área grande Pra você acertar O canhão Em linha reta Se você acerta Nenhum cofre Você já fica meio assim Como que o cara sabia A coordenada exata Do meu cofre Agora acertar Num buraquinho Dois por dois Exatamente Na mesma reta Do baú Não tem mais o que discutir É muita 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 coincidência Eu sei que os amiguinhos Dele lá vão falar Ah Nerdstone Para de choro Aceita que foi invadido Cara isso aqui não é choro Eu tô feliz Porque eles invadiram aqui Porque simplesmente Eles caíram na trap Isso aqui foi planejado Eu queria que eles Invadissem isso aqui Pra você ter noção Olha aqui a home spawn É spawner É spawner Porque aí eu já tenho Home trap em outro lugar Mas aqui a gente Não guardava spawner não Era só trap Olha onde eu fiz isso Exatamente onde os caras Podiam invadir de perto Deixa eu sair daqui Senão eu vou morrer Socorro Aí Eu fiz exatamente aqui Porque se eu fizesse Aqui assim Os caras iam ter que passar 40 claim Nunca que o canhão deles Ia chegar A gente nem ia saber Se os caras usavam hack ou não Eu fiz aqui de propósito Para os caras conseguirem Invadir fácil E a gente testar Se eles usavam hack ou não E se fosse pra guardar Spawner de verdade Claro que eu não ia fazer aqui né Eu ia fazer bem aqui Pra pegar o máximo De claim de proteção Não sou burro Mas os caras Caiu certinho Velho E os caras ainda se achando Varama top com creeper Pra mim varar com creeper É burrice Porque o canhão deles Não conseguiu passar Nem umas 60 camadas Que tem ali no cofre Porque o cofre ali Vocês estão vendo Que tem menos camada Que a base Ali é a base Olha o tanto de camada Que tem mais a base O cofre pega Só aquelas camadas lá Então Os caras não conseguiram Nem passar um pouquinho De camada E olha Tem mais Acho que eu vou comer uma capa Senão alguém vai me matar aqui Tem mais Olha o F mapa O canhão deles Tá aqui Os cofres que eles araram O último cofre Tava aqui Não tem nem nove clãs Tem oito clãs De distância O canhãozinho deles Não conseguiu passar Oito clãs E 60 camadas Que que é isso Sendo que a gente Nem foi defender Só tinha um carinha Online quando eles invadiram E acho que ele não percebeu Os caras tiveram que usar Creeper Pra terminar de passar as camadas Porque o canhão deles Não foi suficiente Pra passar tudo isso Com tão pouco clãs E os cofre Tavam tudo abandonado No último vídeo Eu mostrei pra vocês Olha só aqui na home base Tem mensagem falando Que todos os cofre Que tiver nessa coordenada Tem que mudar o clãs Aqui tá o mensagem Que os caras pôs Que a Fireheart Passou essas camadas Aqui tá a instrução De como fazer o cofre Que eles tem que vir Aqui na minha home c Aqui tem os cofres Que já estão prontos Tem espaço pra mais alguns Mudar aqui Então os caras invadiram Os cofres abandonados Só com os itens lixo A decoração o cara manteve Porque eu falei Deixa a decoração aí Aí os caras vão tentar invadir Vai servir como um cofre fake Pra fazer os invasores Perder tempo lá Gastar TNT Creeper à toa Naqueles cofres Sendo que os cofres Com os itens de verdade Estão aqui É claro que eles Não vão ser banidos Por isso Porque isso não é Nenhuma prova Mas pra mim Já deu pra desconfiar Bem dos caras Isso foi bem suspeito Eu até fiz de novo Pra confirmar Olha só Home Spawner 2 Fiz a segunda tentativa Aqui pra ver Se eu consigo Trapar eles de novo Ou até outra facção Era exatamente assim Um buraquinho 2x2 Por 2 Tinha umas placas Mais ou menos isso Não lembro o que Que tava escrito Mas eu escrevi parecido Escrevi uma historinha aqui Que o Live tira Ele deixa aqui O primeiro officer Que entrar Pega os spawners Mas só tem lixo Nesse baú A gente não guarda Nada de bom aqui Aqui tá numa outra coordenada Que eu não vou mostrar Senão os caras vão invadir E não vamos saber Se eles são hacks Se eu mostrar a coordenada E ninguém na minha facção Sabe disso Só eu sabia Eu não contei pra ninguém Porque se não Imagina se os caras Vêm aqui E colocam os golems De verdade Pensando que era pra pôr Isso aqui é trap Por isso que eu não falei Pra ninguém na minha facção Só eu sabia desse negócio Vamos ver Se eles caem Na segunda tentativa aqui Aí eu não tenho dúvida Aí é completamente certeza Que os caras usaram hack Se nessa nova coordenada Eles caem Só que eu acho difícil Porque quando eu postar Esse vídeo Os caras vão ver A cagada que eles fizeram Vão ver que era trap E não vão perder tempo Nessa segunda tentativa Mas caso eles não vejam o vídeo Vai que eles caem ainda né Vamos tentar aqui a sorte Agora que eu já mostrei pra vocês Eu posso deletar Home spawner Deletar home hack aqui Consegui mais home Olha só O cara acabou de ativar a VIP GG pra ele E você acredita que naquele dia Os caras ainda vieram zoar A gente no global Falando top varada No creeper E tal Passando todos os cofres lá Claro que eles não lucraram nada Mas eles estavam felizes Porque vararam os cofres lá Que não tinham nem cliente Nem nada Quero ver eles varar aqui a base Os cofres de verdade Onde tem os claim Porque é essa a estratégia Proteger onde tem coisa de valor Com muito claim Ou seja 40 claim aqui Onde tem as coisas de valor E não gastar quase nada De claim Onde não tem as coisas Que não valem nada Que é onde fica os cofres fake Mas os caras vieram Ficar me zoando Que eu não sei IPVP Que eu sou mongo Que eu não sei o que Aí o que aconteceu O imperador O dono da FAC né Do cara que invadiram a gente Olha só O imperador aqui Esses caras da Fireheart Me chamou pra X1 Cara eu aceitei o X1 Eu até ia postar nesse vídeo Mas o vídeo já tá muito longo Então eu não vou postar Mas se vocês quiserem Eu posto esse X1 pra vocês Então eu vou fazer assim Se esse vídeo pegar 4 mil likes No próximo vídeo Eu coloco a gravação desse X1 Pra vocês verem quem que ganhou Eu não vou falar quem que ganhou Senão eu vou dar spoiler E não vai ter graça Mas eu posso falar uma coisa Foi 2x0 pra alguém Foi 2x1 Teve revanche E alguém ganhou de 2x0 Será que eu ganhei? O cara que manja da sede Sony Ou o imperador Que é o carinha lá do canal Dos PVP Quem será que ganhou o X1? Vamos ver Vai depender de vocês Se esse vídeo tiver os 4 mil likes Eu coloco no próximo vídeo E vocês vão ver quem que ganhou Vamos ver exatamente O que aconteceu no X1 Então já meta o dedão aí no like Também deixa like Se você gostou aí Da decoração do meu coffee Ficou bonitinho Se você gostou desse meu novo mod Eu vou deixar aí na descrição O mod Vai ser o mesmo link do último Você vai na descrição Clica lá no link Onde tá escrito O mod que eu uso Eu vou só alterar Aquele antigo por esse Vai ser no mesmo lugar Agora eu vou ficar formando aqui Com essa maravilha De comandinho Olha só que beleza Você vem aqui Compacta Só que não pode estar Com o inventário cheio Isso aqui que é o ruim do servidor Então pra finalizar Esse assunto do título Os caras caíram Na nossa trap A gente descobriu Que eles usaram o hack Pra chegar até lá Pra pegar a coordenada Então os caras Perdeu moral Perdeu dinheiro Em creeper Em TNT Perderam tempo Tipo Tinha uma cambada De gente lá Tentando pegar A coisa Ficaram um tempão Lá Metendo tiro Não pegaram nada E ainda estão sechando Porque vararam a gente Onde tem poucas camadas E onde tem pouco claim Sério Na moral Só sei que a top Domina Sempre vai dominar E vamos Eita Dropei minha espada Então valeu aí Ao Yombo Gold Por mim passar Esse novo mod Gostei Vai ter várias vantagens Tipo Eu vou tá fugindo Tipo Eu tenho o cara Correndo atrás de mim Em vez de eu ter que dar Barra spawn Ou barra VIP Olha só como é rápido Eu vou tá fugindo De um cara Tô correndo Tô correndo Eu aperto o botão aqui Instantâneo Fuja dos caras Então eles não vão conseguir Me irritar É muito bom Esse mod Vai me dar várias vantagens Na verdade Eu acho que a maioria Aqui do servidor já usa Então eu vou ter As mesmas vantagens Que as pessoas Tem aqui Não vou tá mais Em desvantagem Lembrando que Se você quiser o mod O link tá aí na descrição Deixa seu like aí Pra mim postar o vídeo De X1 com o Imperador E muito obrigado Por assistir esse vídeo Até o final Valeu Falou Tchau